Natal quer dizer nascimento, nascer. É tradição chamar-se Natal o dia 25 de dezembro, porque nesse dia nasceu Jesus Cristo. Para uns é o Filho de Deus, para outros é apenas um homem, mas de qualquer maneira um homem bom. Por isso, quando nasce um menino, é sempre Natal. Quando tu nasceste, também foi Natal. E foram os teus pais que o fizeram. Tu és o fruto do amor do teu pai pela tua mãe. Foi ela que durante meses e meses carregou contigo na barriga. Depois vieram as dores que teve para que tu nascesses. Os teus pais foram os primeiros operários do teu Natal. Tu nasceste, foi Natal, no teu berço pequenino. É Natal em todo o mundo, sempre que nasce um menino. Nós nascemos, foi Natal. Os nossos pais é que o fizeram. Do amor que os dois vivem, veio a vida que nos deram. Hoje é Natal e amanhã, vai ser Natal outra vez. Porque a piral, quando é Natal, a gente nasce outra vez. Os teus pais são os operários do teu corpo pequenino. Amanhã serás operário do Natal de outro menino. Hoje é Natal e amanhã, vai ser Natal, vai ser Natal, vai ser Natal, vai ser Natal. Porque o final do Natal é Natal, vai ser Natal outra vez. Porque o final do Natal é Natal, a gente nasce outra vez. Não nos mintam nunca mais a mentir. 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 Abertura